A receita de hoje é hambúrguer de pastel com tomate, cebola, orégano, queijo mussarela, cheddar, a massa do pastel, numa frigideira eu vou fritar o hambúrguer, meu hambúrguer gente tem 90 gramas, fritou já vou começar a montar, coloco um queijo mussarela na massa do pastel, o hambúrguer, o cheddar, agora tomate, cebola, orégano e mais um queijo, agora eu vou fechar gente, eu molhei aqui as bordas do pastel para fechar, sei lá, já coloco outra massa e com a ajuda de um garfo eu vou fechar dos dois lados, então agora é só fechar, deixar o óleo esquentar bastante, frita de um lado, do outro está pronto, fica crocante, sensacional, uma delícia, faça na casa de vocês, vou ficando por aqui, vou provar, fiquem com Deus e até a próxima!